Olá, estou obrigado, Deus se inscreva no nosso canal, esteja com nós e bom Natal, bom ano novo, feliz entrada de 2018 para todos nós e obrigado a todos os youtubers que estejam com nós todo o tempo aí, ajudando nós a crescer o canal, muito obrigado e os três primeiros que entraram no canal irão para a tela final e o primeiro irá para o topo, o topo documentário, beleza? Estou fazendo o trabalho, vamos fazer um telhado, vou mostrar lá em cima para vocês, estamos passando a telha por aqui telha de 3 metros e 5, 3 metros e 5 sem amianto por 1 e 10 de largura, estamos fazendo o contorno aqui com a telha aqui está o Jefferson e aqui está o Lucas, tudo guerreiros, trabalham comigo mais de 10 anos e vamos subir, vamos fazer a parte do telhado que está vazando, são duas águas, uma água e outra água, certo? Vamos aqui usar 8 telhas e aqui estamos, está aí o Lucas, está aí o Jefferson, vou subir lá, vou estar filmando, esse é o pulo do gato, pulo do gato, pulo do gato número 1, telhado rápido, não é? o Hésker Pereira Correia, nosso amigão, um bom natão para você aí, o Hésker do pulo do gato, beleza? aqui é o pulo do Marcão, está certo? e aí é o pulo do gato, estamos juntos aqui está deu o seu, se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, esteja com os youtubers todinho da Construção Civil aqueles que estão ajudando todo mundo a fazer a construção, beleza? obrigado a todos vocês